Olá, Jardim 2! Lembra que nós aprendemos que antigamente, há muito tempo atrás, moravam homens, mulheres, pessoas aqui que moravam em... O que é isso? Uma? É uma casa, é isso? Um prédio? Um apartamento? É uma caverna! Lembra que nós aprendemos que existiam os homens das cavernas, as pessoas que moravam em cavernas, que tinham até aqui no nosso país, no Brasil? Sim? Então, vamos escrever a palavrinha caverna. Como será que a gente escreve caverna? Como será que fica o ca? Como fica o ca? A letrinha C e a letrinha A. Então, formei o ca. Como será que fica o ver? Ver. E aí? A letrinha V, que dá a mão para a letrinha E, que dá a mão para a letrinha R. Que formou o ver. Então, eu tenho ca, ver, na. Como fica o na? Na. A letrinha N e a letrinha A. Então, aqui eu formei a palavrinha caverna. Muito bem. Então, agora vocês vão pegar as letrinhas móveis para a gente montar juntinho a palavra caverna. Vamos lá? Então, vamos lá. Já estou aqui com as minhas letrinhas. Coloquei elas todas viradinhas para cima para ficar mais fácil de eu encontrar. Então, vamos lá. Qual a primeira letrinha da caverna? A letrinha C. Muito bem. A letrinha C tem que dar a mão para qual letrinha para formar o K? K. Para a letrinha A. K. Como fica o ver? Ver. Ver. A letrinha V, que dá a mãozinha para a letrinha E. Que dá a mãozinha para a letrinha R. Então, eu formei caverna. Como que é o na? Na. O N, que dá a mãozinha para o A. Caverna. Vamos contar quantas letrinhas tem a palavra caverna? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letrinhas, galera. Olha que legal. Que letrinha que a caverna começa mesmo? Com a letrinha C. E termina com a letrinha A. Muito bem. Um beijo e até o próximo vídeo.